Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Diego Rosa Oficial O canal que é para te ajudar a crescer em conhecimento e mostrar o dia a dia da ovinocultura Nós estamos aqui hoje para fazer a aplicação da segunda dose da vacina contra a raiva Já mostrei para vocês em vídeo, o primeiro vídeo mostrando, então hoje vai ser um passo a passo A única coisa que eu não posso mostrar infelizmente para vocês é a dosagem Porque vocês sabem que eu não sou um profissional gabaritado para estar falando para vocês esse tipo de questão Então eu vou mostrar para vocês só o passo a passo, como eu aplico e o local que eu aplico Então depois vocês podem estar pesquisando com um profissional ou com um técnico especificamente para estar te orientando Eu vou utilizar aqui a vacina hoje contra a raiva, que é desse modelo aqui Uma vacina que está conservada no gelo e todos os procedimentos corretos Então agora eu vou mostrar para vocês só o vídeo aí, mais ou menos uns 7 mil de vídeo para vocês estar acompanhando Então agora eu vou mostrar para vocês Então agora eu vou mostrar para vocês E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto